Música Pra batida, o meia, Léo com a camisa dos 10 Um lado o Léo, do outro lado o Wagner Vamos ver quem é que vai levar melhor aí Autorizado o Léo, bateu Pra fora Acaba desperdiçando aí a oportunidade do empate A equipe do Vondinhos O Léo acabou pegando muito forte na bola A bola por sobre o gol Acertou o alambrado Sete, Pelé Onze, João Vitor Olha só a falha do goleiro Pode pintar agora no gol de empate Vai pintar, vai pintar, vai pintar, vai pintar Gol 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 Vondinhos Você sabe quem marcou Foi ele, o camisa Onze Wallace Você marcou, você curtiu Você conferiu Agora o marcador do futebol Já está mudado Na vacinada do goleirão Wagner A bola somou açucarada Pra ele, Wallace Mandar pro fundo das redes São Pedro Um Vondinhos Também um O gol Saiu dois minutos após a perda da cobrança De penalidade João Vitor Tocou com Pelé Pelé pra fazer o cruzamento Quem sabe a batida Se enrolou Ele bateu o gol 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 Do São Pedro Você sabe quem marcou Foi ele É Você marcou Você curtiu Você conferiu Agora Aos quarenta minutos Da segunda etapa O placar está mudado novamente São Pedro Na frente de novo Dois Godins Um Valeu demais O São Pedro Agradecendo O apoio De seus torcedores E recebendo O aplauso Da sua torcida O São Pedro Comandado pelo Gabriel Com apoio da Pâmela O que? O que? O que? Tchau, tchau.